Olha, gente, vamos agora para o interior do estado, hein? Icó. É, meu amigo, um homem por lá foi preso com os tabletes lá de maconha. Tem imagens para mim, produção? Olha aí, ó. Você está vendo aí? O entorpecente estava enterrado no quintal da casa desse homem. Através de uma denúncia anônima, a polícia chegou até Felipe da Costa Herculano, conhecido como Pitão do Alto, hein? Ele teria recebido uma grande quantidade de drogas para repassar para traficantes do município. Os militares foram até o local e escavaram ali o quintal. Não deu outra. Encontraram aí três tabletes ali de maconha enrolados em um pano branco. Sobre a procedência da droga, ele contou ter sido enviado por um dos cabeças de uma facção ali no município de Icó. Pimpão recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. É, inclusive ele estava com um alvará de soltura em casa, viu? Agora foi encaminhada à delegacia regional de Icó e está à disposição da justiça novamente. Felipe já responde por furtos, lei de entorpecentes, dano e corrupção de menores. Quer dizer, traficante já experiente e continuava agindo, apesar de ter recebido já um alvará de soltura, né? Tá aí, flagrante dado, parabéns, equipes do Raio, né? Que têm trabalhado bastante aí no interior do estado. Parabéns mesmo. Bom, gente, vem aqui.